Amor de Deus Amor de Deus Amor meu Pai Eu estou buscando pelo amigo abenço Pelo redor espiritual Vem buscar o dono espiritual para a sua vida e o seu ministério É a libertação de um filho De um irmão, do pai, da mãe De um amigo, Senhor Busca de ver a família, Pai Toma Jesus com poder, Senhor Libera o céu, meu Deus Toma Jesus Seja impactado pelo poder de Deus Chama, canta na bandalha Enquanto que a música levantada Chama, canta na poder Raza contra a barra Desceva o céu de Deus Desceva o poder de Deus tocar Desceva o poder de Deus tocar Desceva o poder de Deus tocar Receba Vai tocando, Deus Vai tocando, Deus Vai tocando, Deus Aleluia Pai da obra, Deus A igreja A igreja seja impactada, meu Pai A unção tem a liberação em toda a igreja, Pai Aqueles que estão aqui doutor E os pequenos que estão lá atrás, Senhor Desce o poder, Senhor Como impotrei muito a unção Chama, canta na bandalha A mão de Deus te toca agora A unção de Deus te toca agora O Senhor é Deus te toca agora Receba 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 em nome de Jesus 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 Receba em nome de Deus Se é tomado e arrebatado Tenha experiência com o Senhor Aleluia Tenha experiência nova Tenha experiência nova Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Meu Deus, vai libertando Vai curando, Jesus Nada vai mudar Seja focado Seja impactado Não, 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 não 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 Acessibilidade, Jesus Toca, Deus Toca, Deus, com poder, Jesus E troca a fome Em minhas mãos, Senhor A amada, Jesus Pobre, poder Pobre, poder Toca, Jesus Oh, glória Vai tocando Vai aramateando Com uma restaura nova Ai, tem amor Amor, galore Eu sou tão bobo Com um salão de mar, hein, papai Vai, que caramba Vai, que caramba Aramane Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, desce o sangue poderosa Pai, liberta, restaura, renova, toca com o poder Jesus, consegue milagre, consegue acolhe a libertação, renova, deseja o sangue, deixa o sangue de Deus, toca, que a luz do sangue é sobre a minha vida, venha sobre a tua vida agora, toca Jesus, não podri, vai tocando, toca, deseja o sangue de Deus, Seja no poder de Deus Carabacanã da Canaia Seja arrebatada Em nome de Jesus Seja arrebatada em nome de Jesus Mas só tecer carabarás Em nome de Jesus Toca com o poder Toca com o poder Jesus Seja arrebatada em nome de Jesus E esse nosso é o seu amor Seja arrebatada em nome de Jesus E esse nosso é o seu amor Aleluia a Deus E esse nosso é o seu amor Glória a Deus Amém Você pode aplaudir Jesus Aplausos 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 Aplausos